O fato aconteceu aqui na escola municipal José Fraron em Pato Branco, dia 6 de fevereiro, quinta-feira, segundo dia de aula. Quando o pai chegou para apanhar a filha, eles começaram a procurar a criança, não encontraram. O desaparecimento da estudante desesperou a todos, a família principalmente. A diretora da instituição de ensino conversou conosco e explicou o que aconteceu. A nossa aluninha Sophie, do Jardim 1, de 4 anos, ela saiu com a professora da sala de aula e foi até o refeitório. Como acontece todos os dias, eles saem 5 minutos antes de bater o sinal para evitar o tumulto do final da aula. Então, eles saem 20 por meio dia. 15 por meio dia, bateu o sinal, chegou o ônibus do interior, que tem apenas um ônibus pela manhã que vai lá pegar os alunos do interior na escola. Aí, a Leila, nossa monitora de alunos, ela já estava com a fila formada dos alunos que vão pegar o ônibus. E a Sophie estava com a profe, aguardando os pais. E uma coleguinha dela já havia vindo, a mãe já havia vindo pegar ela e ela foi. E essa coleguinha esqueceu a lancheira. E a Sophie falou para a profe assim, ela esqueceu a lancheira, vou lá levar. E a profe falou, não Sophie, deixa aqui que amanhã ela pega. E a profe deixou ela ali no refeitório e foi passar a digital dela e a Leila desceu com os alunos em fila, como é de praxe, todos os dias acontece assim. Levou os alunos até a porta do ônibus e a Sophie pegou a lancheira e desceu correndo levar para a coleguinha. Depois disso, fizeram contato com a professora, que contou a história da lancheira que a estudante foi entregar à colega. De acordo com a diretora, Diane, quatro coleguinhas da menina moram no interior. Ela viu os colegas entrando no ônibus e entrou também. A gente entrou em contato com a mãe dessa colega e a mãe disse que essa coleguinha levou a lancheira para ela, correu no ônibus e entrou no ônibus. Só que como a mãe também não conhecia a aluninha, achou que ela fosse do interior. Então a mãe viu ela entrar. Então a gente sabia que ela estava no ônibus, mas a gente não conseguia o contato com o motorista, porque o celular no interior não tem sinal. Então a gente conversou com o chefe dos transportes, aí ele falou que ela iria retornar para a escola, porque ele iria ver que ela não era da linha, ele iria trazer ela de volta, mas tinha que esperar terminar a linha. Segundo a diretora e a secretária, o portão da escola está sempre fechado e funciona assim a saída das crianças. Os alunos que vão tomar o ônibus, existe uma listagem com o nome, porque no começo do ano ainda não se conhece e havia essa listagem, havia essa fila. Só que essa criança que estava no segundo dia na escola e que não ia para a escola antes, é uma criança que não conhecia o ambiente escolar, para ela tudo era novidade. Houve um tempo que ela teve que esperar o pai chegar para buscá-la e nesse tempo ela, no meio dos outros, porque não são poucas crianças, são várias crianças ali, no espaço em que ela devia esperar, ela fugiu do controle ali, foi levar a lancheira para a colega, que não deveria ter ido, a profe disse que não era para ir, ela foi. E aí a outra mãe não sabia se ela era do ônibus, ela entrou na fila dos outros que já estavam entrando no ônibus. Então, foi uma situação que aconteceu, porque essa criança não conhecia o ambiente escolar. Depois do desespero, o encontro com a família. Causou um desespero bem grande, aí ela retornou para a escola, a nossa funcionária da escola pegou ela no ônibus e entregou para o avô, que estava lá na escola. Então, assim, ela na inocência de criança, ela desceu bem feliz do ônibus, que para ela ela saiu, estava passeando de ônibus. Mas nós ali, todo mundo estava angustiado, bem preocupado com a situação, né? Tudo se resolveu da melhor forma possível, mas a secretária recomenda mais atenção. Tem que haver um cuidado redobrado da escola, sim. Tanto que nós mandamos de carro atrás do ônibus e o chefe do transporte escolar entrou no ônibus e questionou, porque ali todos eram novos, né? E nunca fica sem ninguém no ônibus ou dizer, ah, vai sobrar uma criança, não sobra. Porque vai desembarcando um e embarcando o outro nessa linha, devolvendo-os da manhã e recebendo-os do turno da tarde. Então, não fica em nenhum momento o ônibus sem criança e eram novos. Então, o motorista não conhecia ainda as pessoas e perguntou, tem alguém que não deveria ser dessa linha? A criança não tem noção do que isso significa, é uma criança de 4 anos que nunca foi para a escola. E pede mais comunicação entre os pais e as escolas. A gente redobrou o cuidado depois disso, mas pedimos que os pais também redobrem o seu compromisso de pegar a criança no horário mais próximo e se tiverem que atrasar, que avisem a escola. Porque a escola sabe que os pais daquelas crianças vão demorar e se fica, então, demandada com essa criança ou, enfim, com a criança por perto, porque são muitas as crianças. E se não houver esse comunicado com a família, comunicando que vai atrasar ou não, não tem como saber.